Agora vai rolar as três perguntas que vai decidir tudo e agora do zero. Vocês tem noção que vocês fizeram todas essas provas, caminhão, barco, telha, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, pra zerar tudo. Mas agora quem ganhar, ganhou. Brasil, é a cabeça dele, que eu vou levar lá no Parque Mirapoeira. Realmente é o jogo da cabeça, porque agora é quem acertar, quem for mais sagar, mais inteligente, mais rápido. Chico Bento faz parte de qual turma? Vai, cara! Chico Bento? Tem que ter tempo, hein? Tempo, hein? Tem que ter tempo. Cinco, quatro, três, dois, um. Chico Bento é do Cebolinha, turma do Cebolinha. Isso, garoto! E turma do Cebolinha? Ele falou turma do Cebolinha, verdade? Turma do Cebolinha. Não, é a turma do... Meu Deus! Turma do Cebolinha? Não existe, é? Aquela galera ali, cara. Aquela, é a turma da Mônica, porra. Turma da Mônica, é o Cebolinha, porra. Tem a Cebolinha, turma da Mônica. Um ponto, um ponto pra nós, moleque. Tem que rodar, né? Não, é soco, né? É soco direto. É soco, é soco. O Brasil quer ver, o Brasil parou pra isso. Agora é o momento. Por favor, aqui, vem cá. Maurício de Souza, desculpa. De verdade, a culpa não é nossa. Perdão. Como o negócio vai ser pesado agora, a gente preparou um protetor pra você não perder os dentes. Um pocauzinho? É. Gente, esse é o grande momento. Todo mundo em casa, na internet, todo mundo só quer saber disso. Principalmente o Maurício de Souza também. Maurício de Souza. Maurício de Souza. Respira. Pode ir? É com você, pode ir. Brasil está preparado, Brasil? Um. Dois. Três. Ih, que merda. Não, 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 não. Virou a cara, virou a cara. O papo tá virando a cara. E aí, reduzi a mão quando eu vi que ele virou. Você não é mutante, porra? Vamos lá? Um. Mostra o meu peru, rapaz. Irmão, cai dentro do mutante, papai. Dois. Aqui não é água com músculo, não, Léo. O bagulho é de verdade, tá ligado? Molinho estourar você. É molinho. Certo. É o mini-mostro, né, digamos assim, né? Três. Ai. É still. Uhul. Uhul. O grito da dor vai virar um lobisomem. Calma, calma. Agora acerta a próxima lá. Dá um mínimo. Calma, pegou. Ele é meu, ele é meu, ele é meu. O Brasil quer ver, ele é meu. Respira. Tá de boa aí? Mão na cabeça, mão na orelha. No desenho Bob Esponja, qual é a cor do Patrick Estrela? Duvido ele acertar, ele errou tomada muito. Sem cola, hein? Sem cola, hein? Quero só ver, hein? Serrar, mano, perdeu. Não basta o Cebolinha, você não vai falar merda de novo. Quatro, três, Dois, dois. Rosa. É aí no parque virar poeira. Cheguei. Deixa os ambientalistas ouvirem isso. Fica querendo derrubar a água. É a hora, é agora. Aqui, ó. Vamos lá. Vai, Léo, segura as pontas aí, porque esse aí eu tô até com medo desse soco. I love you. I love you, this guy. Meu Deus. Um. Dois. Três. Cabeça no parque de Ibirapuera. É agora. Calma, só tô te esquentando. Caralho. Caralho. Ai, gente, tá tudo bem? Léo. Senta, 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 senta. Senta aí, ó. Senta aqui, aqui. Cuidado, seu, aqui, cuidado. Mais uma, mais uma, moleque. Vamos, moleque. Vem com o monstro. Não, tá vivo. Já, já é, já é um ponto. Pegou, pegou. Pegou aqui. Machucou aqui. Cara, dá pra ver a marca, ó. Vermelho. Tá pronto. Você tá pronto, cara? Tá pronto. Morro, pronto. Eu não vou nem falar nada pra você se concentrar, entendeu? Porque eu sei que você gosta... Porque pra você manter o silêncio é porque você tá concentrado. Porque pra você ficar quieto é difícil. Mão na orelha, quem é o atual presidente do UFC? O atual presidente do UFC? O atual. O atual é o... Eu devia ter batido. É o Cebolinha. O atual é o atual. É o Cascão, é o Cascão. Família Fertita, é o Lourenço. Bambam, você não sabe quem é o presidente do UFC, Bambam. Você que tem amigo lutador do UFC, campeão, você não sabe quem é o presidente do UFC, Bambam. Sempre, sempre. Matou, errou, meu amor. Pra mim, trocou. É o que eu acho. Ganhamos? Porra, moleque! Eu não mais era o UFC, cara. Eu queria ver essa sua cara de nada aí, dessa vergonha que você fez a gente passar. Fez uma novela de três meses, chama o cara pra te representar, o cara conseguiu perder. Mas agora, vai lá, pega o troféu. O troféu mesmo, porque pelas regras do bate ou regaça, o campeão... É você, o Eleus! É você, o Eleus! É você, o Eleus! É você, o Eleus! Não é soco mais forte, é que é regra do jogo, pela regra que a gente ganhou. O meu intuito era o soco. Você ganhou a nossa pergunta e resposta. Valeu, Brasil. Fico feliz, que é a cabeça que eu queria. Como todo mundo já esperava. Esse troféu tá maravilhoso. Nossa, tá comendo a produção inteira. Vai, fala. Vai lá. Peguei pra falar. Agradece. Só agradece. Só agradece. Quem ganhou? Acabou, três meses, acabou a quadra, acabou tudo. Vai, tô feliz. Agradecer fechando. Agradecer fechando. Acabou o bate regaça, o duelo. Me atualiza, por que eu ganhei? A regra do jogo era somar as provas que tiveram ao longo de três meses e mais as respostas, entendeu? E aí você somou o máximo de pontos e ficou seis a três. Tá? Por isso você ganhou. Ficou seis a três. E eu tenho que desafiar alguém? Não precisa desafiar ninguém. Só agradecer e falar o que você quiser falar. Esse é o monstro, é o poder do monstro. Pode vir qualquer um. Vem, filha da p***. Pode falar palavrão, foi mal. Ficamos bem, ficamos nisso. Ficamos nisso. Acabou o bate regaça pra sempre, acabou. Tá ficando na moda já esses caras me desafiarem. Essa semana tem mais um desafio e eu vou mostrar que eu não arrego. Dessa vez, o desafio é o bate regaça. Um jogo de perguntas e respostas aonde quem erra... Olá! Que brusão! Olá! Vidal Paulo, vem! Temos uma regra nova. Quebrou a lapela, soco do miúdo. Quebrou a lapela, vem miúdo, vem! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Nossa, velho! Vai, ele mastigou. Olha que belos dentes. Olha que maravilha que... Que isso, cara? Esse programa tá uma bici... Como primeiro, bate ou regaça. Eu tô sentindo que eu vou apanhar, eu tô com muito medo. É com você, Emílio. Obrigado. É nóis. É nóis. Quer saber, irmão? Quer saber? Chega aqui, chega aqui. Qual é a câmera? Aí, Felipe Franco. O desafio tá lançado. É você, cumpadre. O Brasil quer você aqui, ó. Felipe Franco. O mutante quer você, cumpadre. Aqui é murro. Não é nem pergunta, nem resposta. Aqui é murro. Já arranquei a cabeça do monstro. Agora eu quero a sua. É hora do show, Felipe Franco. Quero você. Vem pra cá. O que tal de casa?